E depois de uma extensa abordagem sobre como Bolsonaro poderia sabotar a CPI do Covid-19, eu vou trazer para você como os senadores pretendem colocar Bolsonaro atrás das grades. Isso sim, sem exagero, os senadores acham que podem provar que crimes aconteceram durante o combate ou falso combate do Covid-19 realizado pelo governo de Bolsonaro. O senador Renan Calheiros, que provavelmente será o relator dessa CPI, já encontrou documentos que, nas palavras dele mesmo, são provas contra Bolsonaro. Nessa matéria você vai ver um deles. Um ofício emitido pelo próprio governo Bolsonaro, que teria sido destinado à Fundação Fiocruz, exigindo que eles recomendassem a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina. Eu vou trazer para você todos os detalhes dessa publicação, mas antes, se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Telles. Todos os dias nós trazemos vídeos combatendo essa onda de culto à ignorância. Se inscreva nesse canal, é de graça. Ative o sininho para receber notificação de vídeos novos e deixe aquele comentário para a gente aí embaixo. Se você quiser ajudar mais aí no canal, pode assinar no botão aqui embaixo, seja membro. Sei que você já fez o pacote YouTube, vamos então ver a matéria publicada pelo 247. Renan Calheiros já tem em mãos prova contra Bolsonaro e integrantes do governo. A CPI do genocídio poderá resultar em imputações criminosas e contra o Bolsonaro e os integrantes do governo dele. Uma matéria que foi publicada lá na Folha de São Paulo afirma que o Renan Calheiros, o senador, que provavelmente será o relator da CPI do Covid-19, já tem em mãos um ofício no qual o governo federal orienta a Fundação Fiocruz a divulgar, indicar e a prescrever cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento do Covid-19. Esse tratamento, como você está cansado de saber, é charlatanismo. Não funcionou, nunca deu certo e há muitos estudos que demonstram que essas drogas podem até mesmo atrapalhar o paciente com Covid-19. O pessoal da comissão, os membros da comissão parlamentar de inquérito que está se formando, acham que esse documento pode ser usado como prova para imputar crimes ao próprio Bolsonaro e a seus acepipes. Como se sabe, diz a matéria do 247, Bolsonaro fez charlatanismo com um remédio sabidamente ineficaz e com isso acabou estimulando o contágio da doença, que já matou 370 mil brasileiros. Lembra você que não foi só um remédio, foi um kit com vários deles e nenhum ajudou em absolutamente nada, quando não atrapalhou. Lembra também que esta abordagem do governo Bolsonaro é prejudicial de várias formas diferentes. Não só porque o remédio não funciona, mas veja, além de não funcionar, o medicamento é extremamente tóxico. Ele ataca seu fígado, ataca seus rins e pode levar a infarto. Boa parte dos pacientes em UTI que não sobreviveram tiveram esse resultado por causa de complicações associadas à administração desses kits de Bolsonaro. Mas não apenas, há outros fatores muito importantes. As pessoas que acreditam em Bolsonaro, até por terem uma tendência bolsonarista a serem meio burras, usando essa medicação, crédulos de que ela teria funcionamento e que a doença seria só uma coisa chinesa, um complô, uma conspiração farmacêutica ou comunista, se insurgem contra o isolamento social. A recomendação desse remédio é diretamente responsável pelos baixos índices da restrição de circulação que nós obtivemos pelo Brasil inteiro. E como você também já sabe, a terrível falta de adesão às normas de restrição foram diretamente responsáveis pelo grande número de mortes, acima de muitos outros países, em números relativos, claro, mas também até em absolutos. E veja que mesmo entre aqueles que não são necessariamente burros e bolsonaristas, a adoção a essa ideia de que o kit funciona também causa prejuízos. As pessoas usando essa medicação, acreditando que estariam protegidas, como eles mesmos disseram, seria um tratamento preventivo que impediria você até mesmo de pegar a Covid-19, deixariam não só de cooperar com a restrição de circulação, mas também deixariam de adotar as medidas sanitárias importantíssimas para a prevenção do Covid-19, que é o uso de máscaras, o uso de álcool em gel e todos aqueles outros cuidados que a gente abordou aqui no canal várias vezes. Portanto, o que é preciso entender é que o Bolsonaro, por meio dessa prática, sabotou toda a pandemia, o que gerou mortes, além de ser diretamente responsável por muitas outras mortes somente por causa do uso da cloroquina. Lá na matéria da Folha de São Paulo, você encontra ainda a seguinte informação. A CPI tem sua instalação marcada para a próxima terça-feira, dia 27. Além da confirmação de Renan Calheiros na relatoria, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, deve ser eleito presidente na primeira sessão dos trabalhos. A base do governo é minoria entre os 11 integrantes. Você viu aqui comigo, em postagens anteriores, que o bolsonarista está fazendo de tudo para emplacar o senador bolsonarista na presidência da comissão. O que não jogaria tudo a perder, mas poderia dificultar bastante a aceitação de requerimentos para investigação ou para inquérito das pessoas. Voltando ao ofício propriamente dito, ele data do dia 29 de junho do ano passado e foi enviado pelo Ministério da Saúde até a Fundação Fiocruz. E é um dos textos que estão na relação de evidências que comprovariam a orientação explícita de Jair Bolsonaro para o uso da hidroxicloroquina no tratamento Covid-19. Tratamento esse, mais uma vez, que é completamente rejeitado por todos os especialistas em ciência, em metodologia científica, que é o que norteia o tratamento médico seguro e eficaz. O bolsonarista é uma figura tão curiosa, lançando mão de todos os subterfúgios mais doentios para defender Bolsonaro, que quando o Bolsonaro pediu, eles atacaram a eficácia da vacina que seria de 51% para evitar que você pegue completamente a doença e de 100% para evitar que você morra, mas são apaixonados pela cloroquina que tem 0% de eficácia e se seguram no discurso também falso do Bolsonaro, o de que se não salva também não faz mal nenhum. O que por si também é outro argumento que poderia ser usado para vacina, que é terrivelmente e incomparavelmente mais inofensiva do que estes comprimidos de cloroquina e de vermicitina. A gente se vê na publicação mais tarde, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos sempre quando eles estiverem disponíveis. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho